Boa tarde aí pessoal, como é que vai? Tudo bem? Como é que estão? Está todo mundo na Santa Paz do Senhor? Que bom, né? Hoje é sabadão, né? A gente está aí pegando o dia todo, né? Porque estamos com um serviço aí meio atrasado, então a gente tem que acelerar. Meus amigos, hoje entro aqui pra nós fazer um expositor de boné Um expositor de boné Eu dei uma adiantada aqui porque o negócio ia ser meio demorado, né? Então é um expositor aí tipo uma certa inclinação pra ter exposição de dois boné é do lado, né? É Então eu já fiz a animação aqui, ó, e ela vai ficar assim, ó Não sei se dá pra vocês ver aí, ó Vai ficar assim Então aí vai colocar os boné aqui, né? E do outro lado aqui E aí eu já fiz aqui, ó Que vai ficar pendurado também Os boné aqui O cliente vai ficar pendurado também, né? Já fiz aqui Aí Tá aqui essa última peça aqui pra acabar de montar, né? E a gente vai montar aí Colocar a tela, né? Colocar essa tela aqui, ó Já cortei a tela E aí nós vamos Colocar ela aqui Aí vocês vão acompanhar devagarzinho aí pra nós Vai acompanhar aí o serviço aí Pra gente começar a saudar aqui Meus amigos Eu quero Eu não canso de agradecer Eu não canso de agradecer Porque vocês Têm a paciência de estar aí Vendo os vídeos que a gente faz, né? Então Eu quero agradecer aí Os novos inscritos Que sejam bem-vindos A gente recebe com muito carinho Como eu sempre falo, né? Aí a gente Agradece muito Os inscritos que Que são inscritos no canal E aqueles Amigos que também não são inscritos Eu agradeço muito também Que Deus abençoe A todos vocês aí Né? Então a gente vai Vou soldar aqui Vou pontear aqui A gente tem que pontear ponta a ponta, né? Ponta por ponta Pra não Não ficar Solto, né? Volta, pai Tchau 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 Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí pessoal, agora nós vamos começar a montar. Já fiz ela, são sete repartição, sete expositor, sete. Aí a gente, agora vamos começar a montar aqui na estrutura, né? Aí você vai acompanhando aí, para ver como é que vai ficar, como é que eu vou colocar ela aqui. Então o cliente pediu para deixar ela, eu marquei aqui, para ficar na mesma distância. Ela dá um ponto aqui, olha. Só para segurar ela, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 vai ficar bom aí ó ó de longe vai acompanhando aí pessoal só o dano aqui pessoal olha só ele tá ponteado aqui ó o expositor né o expositor vai ficar assim ó aí quando o cliente olhar lá e vai ver vai ver assim expositora né então agora agora eu vou aí vai pendurar para o lado de cá também você viu como é que ficou aí ó a encrenação é a mesma coisa você fazer uma casa duas águas né então é esse aí aqui o expositor que o cliente quer e dos dois lados dos dois lados agora vou tá só ponteado vou com ressaldo aqui e tudo de bom né e conferindo aqui o esquadro e ele tá pedindo para ir para lá e vamos empurrar para lá mas como a gente não consegue empurrar para lá o que que é necessário fazer eu tenho uma fita ali aí eu vou empurrar para lá antes de soldar eu faço a fita lá eu faço a fita aqui e puxo ele vamos montar aqui mostrar para vocês como é que faz essa é só coloquei a fita aqui ó vou mostrar para vocês como é que eu faço para não colocar isso aqui no esquadro que eu vou pessoal quando você tá como a gente trabalha sozinho e você precisa é colocar a partilheira no esquadro eu coloquei essa catraquinha aqui ó se catraquinha de duas toneladas é uma fita e coloquei a fita né e coloquei o pulo aqui ó o nível tá lá ó tá no pulo tá no pulo aqui e batia a trena batia a trena cruzada assim ó cruzada igual tá a fita aqui ó igual tá a fita aqui cruzado e deu a mesma medida agora eu vou soltar vou soldar ela agora eu vou colocar uma restaura nela o que que eu sempre falo pessoal a Milly ela faz uma solda ela esconde o fogo né vocês estão vendo que eu estou soldando sem máscara só com óculos escuros mas é eu faço assim ó vou mostrar de pertinho aqui para vocês verem o fogo eu escondo ele aqui ó tá vendo a pontinha você está vendo a ponta do arame aí ó a ponta do arame mas eu não tô vendo a ponta do arame aqui ó assim entendeu então o que que eu faço eu escondo a ponta do arame aí só sai o clarão do lado você não vê a o contato beleza mas quem não tá quem não tem experiência tem que usar a máscara assim tá não pode descuidar não a visão é só uma então vamos lá opa ainda nem inventaram terra por wi-fi vou correr aqui só do fogo e aí ó ó ó ó Música 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 Aê pessoal, graças a Deus, já terminei de montar essa peça né, acabei de colocar aqui a última peça, a última bandeja né, essa bandeja aqui pessoal eu coloquei ela com um pouquinho de pressão né, um pouquinho de pressão e agora eu vou dar quatro pontinhos nela aqui, para segurar e aí já está, já está finalizado né, já está finalizado aí, graças a Deus, vamos ligar aqui a máquina, Música 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 com muita humildade né, e a gente vai aprendendo aqui, a cada dia que passa, cada trabalho que entra, a gente aprende mais, então eu fico muito agradecido de vocês estarem acompanhando o canal aí, e todo mundo fique com Deus!